Atenção, esse vídeo contém alguns spoilers da história do Game Star Wars Fallen Order. Esteja ciente antes de prosseguir. Salve, salve, amigos das astronomias em todo o mundo. Meu nome é Sérgio Sacada, mais conhecido como Serjão dos Foguetes. Eu sou editor do blog Foguetes Everyday e você está assistindo o canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. No programa de hoje, nosso grande streamer Rodrigo Baltar me convidou para fazer o review dessa super game espacial da Star Wars Universo, do qual sou muito fã e da performagem duvidosa desse velho. P***, que pariu! Antes da gente começar, se inscreve na porra do canal, porque eu sei que você assiste a porra dos vídeos, mas fica aí de baitolice sem se inscrever. É complicado isso aí, né, cara? Ah, e aproveita, é claro, para participar do sorteio do velho de uma super PC gamer dia 1º de setembro. O link vai estar aí na descrição. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. Então, meus amigos, cara, porra, eu sou muito fã de Star Wars. Minha história com Star Wars começou quando o temido George Lucas se baseou em mim para criar um dos personagens mais carismáticos desse universo, né, cara? O temido Jabba the Hutt, porra, personagem muito massa, gordo pra caralho e meio mole, igualzinho a mim. Então, vim fazer o review do Star Wars Jedi Fallen Order que esse velho vagabundo e canalha deixou para jogar em 2024. Porra, não fode teu, velho. A porra do jogo é de 2019 e você mesmo falou que era um puta jogo na época. Realmente o jogo tem me surpreendido bastante. Agora, na tua live, teve que fingir que ficou todo impressionadinho com a qualidade da game. Sal, mano! E, cara, como esse velho só gosta de jogo que tem gráficozinho bonito, vamos começar pelos gráficos. Caraca, esse jogo é muito bonito, né? Muito bem feito. É bonitão, né, cara? Caraca, o gráfico, cara. Porra, puta gráficos fodas de nova geração, cara. Muito massa, parada fina mesmo. Melhor que qualquer jogo lançado recentemente. Nem parece que foram aqueles trolhas da EA que fizeram essa game. A única ressalva, né, cara? É que o nosso bonequinho, porra, ele se mexe meio estranho. Muitas vezes ele me lembrou aquele jogador profissional de futebol que pedalava muito. Qual era mesmo o nome dele? Ah, era o Negeba. Negeba número 19! As pernas do filho da puta do boneco parecem que tem vida própria, cara. Porra, é muito estranho. Um puta vacilo da EA. Mas os ambientes da game são lindos, cara. Os planetas, a fauna, os monstrinhos que lutamos, a iluminação é muito legal. Destaque para a nave Mantis, que me lembro do meu Falcon 9, puta foguetão da porra. Ai, garoto! Eu achei escroto que esse velho canalha ficou me comparando com o pilotinho da nave. Acho que é Gris o nome dele. Igualzinho, Sérgio, né? Porra, nada a ver. Primeiro que eu nem caberia naquela nave. Então, achei uma puta falta de respeito desse velho canalha. E as músicas da game, porra, é Star Wars, né? Muita orquestra e tal, parada de qualidade, nota 10 mesmo. Em muitos momentos, a música traz um suspense muito bacana. É, sem dúvida, é um ponto altíssimo da game. O desafio foi ok pro nosso velho. Ele é um performance de games, né, cara? Então, ele tirou de letra toda a dificuldade da campanha. Ah, e ele ainda jogou no modo Cavaleiro Jedi, que porra, é um modo bem mais difícil, né, cara? Parabéns pro velho. Já os controles do jogo são muito gostosinhos e a precisão ajuda bastante na hora da combagem. O combate do jogo tem algumas falhas, mas até que é bem bacana. Porra, nosso bonequinho, cara. Ele tem um putas duns golpes massas. O cara rodopia com aquele sabre de luz de duas cabeças e sai cortando todo mundo. É muito bacana. É uma sensação muito boa poder pular com o personagem, já que eu não posso pular na vida real. Pra vocês terem uma ideia, uma vez entrei numa sala com gravidade zero e nem assim eu saí do chão. Uma foda isso. Agora, cara, porra, o ponto alto do game é a história. Porra, a história faz parte da saga original, a parada é canônica. Porra, o velho nem sabia disso, burro pra caralho. A game se passa após a Ordem 66 do Temidão Palpatine, que mandou exterminar os Jedi. Cronologicamente, fica entre a vingança do Sith e aquele filme do Han Solo, um puta piloto, diga-se de passagem. A história do jogo é focada em calqueste espadawan sobrevivente à Ordem 66, que vive seus dias escondido na porra de um lixão que parece até o lixão de Gramacho. Lá ele trabalha como sucateiro até que um dia precisa usar a força pra salvar um amigo. E ele é descoberto pelo Império, que coloca as Inquisidoras, segunda e nona irmã, atrás do Jedi foragido. Só achei meio zoado que, porra, tem muita mulizinha nessa game. Uma mulher bonita. Esse porra que me pariu três vezes. Mas ok, pelo menos são mulheres massas. E, cara, o desenrolar da história da game é muito legal. Porra, no final, o velhote ficou de boca aberta quando apareceu a temida Darth Vader. Caralho, será que vai ter aqui a Darth Vader? Porra, cena muito bacana. E como o velho é muito bom de reação, foi um momento único pra quem estava na live. Caralho, aí é pica. Resumindo tudo, porra, essa game da Star Wars é muito foda, cara. Surpreendeu a mim que sou um cara que gosto muito dessas coisas de espaço sideral e galáxias. E também o velho, né, cara, que é um cara experiente nesse mundo dos games. Vale muito a pena dedicar um tempinho com o bando no Star Wars Fallen Order. Meus caros amigos, espero que vocês tenham gostado da minha review. Agora virem membro na porra do canal que vocês estão aqui todos os dias. Porra, dois e noventa e nove num f***. Cara, vocês são uns canguinhas do caralho. Ajudem a porra do velho. Ah, e não esqueçam de participar do sorteio. Agora deixa eu entrar no meu Falcon Lane aqui e meter o pé pra o espaço. Mentira. Ha, ha, ha. Em voo é pra cozinha comer. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.